A altura da Mercedes tá piscando, tá gravando, salve, salve Rapaziada, firmeza total, obrigado por ter vindo aí Obrigado pela confiança de ter deixado eu mexer na sua moto e de dar um rolê Aí, Saulo, será que eu sei andar nessa porra? Tá no modo A? Calma aí, calma aí, segura ela Vai, ai, cacete É É isso aí Ó o bequim do cara, seis mil quilômetros Então, estamos usando aqui uma ponteira, ó Ela nem mexe pra engatar Que diferença da minha, hein Vixe, policinha Uma bequim linda de viver, hein, mano Então, essa é uma ponteira que a gente faz pra bequim Temos pra enviar para o mundo inteiro É uma ponteira que você Continua usando o acabamento original dela, que é o charme da moto Em aço inoxidável, ela não esquenta A traseira da moto É muito da hora Inclusive eu tenho na minha Ai, caralho Anda pra porra, hein, mano Então é isso aí Bequim Bequim de monstrona Obrigado Cacete, mano Caminhão largando Terra e areia pra triquelado, mano Também pagou tudo na moto, hein Pagou 40 pau Aqui precisa ter cup acelerado, filho Aqui não é qualquer um, não Sabia que ela entra Então é isso É uma ponteira em aço inoxidável Você não mexe em nada Na motocicleta e fica um ronco maravilhoso Aê Valeu, meu brother Puta moto, hein E deixa eu falar É diferente de uma ousadona, hein É Tá Puta moto é justinha Você viu ali Você engata primeiro, não faz barulho nenhum Não, moto zerada, zerada É só você trocar óleo certinho dela Você entendeu É Lubrificar a relação dela Uma relação original durou uns 40 mil quilômetros Oxi Original E Cuidar de pastilha também Porque É a hora que você menos espera Tá no ferro, você entendeu Então sempre dá uma verificada nela E Pô, vai ter moto pro resto da sua vida Fico feliz demais Muito obrigado, tizão, pela atenção Valeu, moleque Valeu E a Zemil do brother aqui Tá escandalosa também Bonita pra cacete, hein Vai Qual que é o canal lá Juliano Alexandre Ah, Junior Alexandre Junior Alexandre do Zemil E essa é uma edição especial, né Como é que ela chama? Redition É R-Edition Liga aí Aí Faz a diferença sem o coletor Sem o catalisador, né Da hora Parabéns pela motoca Valeu Valeu, meu brother Valeu, valeu Aí sim, moleque Valeu Tá aí, não precisa fazer nada, tio Nada Maravilha Fico feliz demais É a moto Puta aí, é complicado Parabéns, vaião É isso aí Valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo